Aí nós tá como galera! Salve, salve! E aí galera, tô aqui com o MC Artuzinho, MC Clarinha, mandou ver aqui ó! Estamos aqui no Shopping de Santo André, no ABC, Shopping ABC Tá eu, tá o MC Artuzinho, MC Clarinha, a avó deles, Dona Tânia, mais conhecida como Ná, Aline e a Dona Rose É, estamos aqui, se deliciando com o McDonald's O Arthur acabou de comer o Big Mac dele Opa! A Maria tá comendo o dela A Maria não fala nada, tá? Tá com a boca cheia, não tem tempo pra falar nada E o Arthur tá só na... Fritaço É, isso mesmo, tá gostando Artuzinho? Hã? Tá gostando? Eu queria que seja, isso não contém, mas agora... Agora tá aproveitando né? É E aí MC Clarinha ó! Não para! Ó! Tá gostando MC Clarinha? Galera, ela vai fazer tarde de autógrafo Daqui a pouco ela vai estar lá perto do... Do Play Center ali, vai estar distribuindo autógrafo, beleza? Os inscritos que quiser vir pegar autógrafo, ela vai estar... Ela e o MC Artuzinho, os dois irmãos Tá bom? Até que eu não comia, mas agora... Agora... A gente tá aproveitando e tá enchendo o bucho É isso aí galera! Não deixe de se inscrever... E tá um like e tá um sininho Isso mesmo né, Turzinho? Ó como a praça de alimentação aqui do Shopping tá cheia... Entendeu galera? E nós estamos aqui... A gente vai ficar por aqui mesmo, beleza? Já já a gente volta com mais vídeo pra vocês, beleza? Então... Até o próximo vídeo... Já era! Entendeu galera? Então... Precisa de se inscrever e visitar o nosso canal, beleza? Fui!